O vazio desta casa Faço tempo olhando as ruas E essa minha dor não some Me faz falta o teu sorriso Solidão tem o seu nome Tem o seu nome O meu pensamento A todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te vê Basta só procurar Não me odiar Não me odiar O meu pensamento O meu pensamento A todo momento Vai te buscar Sem te encontrar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra Tudo lembra você Quem me olha E no meu olhar E no meu olhar O seu jeito de amar